Estefania Guerreiro Ramírez, eu estudo Comunicação Social e Periodismo na Universidade de Quindigo, na Armênia. Meu nome é Joana, eu sou de Portugal, de Lisboa, e estou aqui na UFMT a fazer doutorado há um ano e quatro meses. Meu nome é Maria Camilao de Serra-Puerto, estou estudiando licenciatura na Educación Física, Recreación e Deporte na Universidade Pedagógica e Tecnológica de Colombia. Meu nome é Tim Arnett, eu sou professor no Departamento de Cél e Biologia de Developmental da Universidade de Londres, em Londres. Eu sou Arturo, eu sou colombiano, estou aqui na UFMT fazendo doutorado. Eu sou Maria Isabel Giraldo, sou diseñadora industrial, graduada da Universidade de San Buenaventura, em Medellín, Colômbia. Meu nome é Maria José Olaya Gualteros, eu estudo Comunicação Social e Periodismo na Universidade de Quindigo, na Armênia, Colômbia. Eu me chamo Chantal Chenu e eu vim de Cuiaba para a primeira vez, ao Brasil para a primeira vez. Eu estou aqui na UFMT principalmente pela coleção entomológica. O que acontece é que a coleção entomológica que tem na Universidade é uma coleção muito importante, a nível da China América, em um grupo de beisouros que se chama Superfamilia Escarabóideia. Eu sempre quise venir a Brasil, mas não me animava por o medo da diferença de idioma. Sin embargo, as coisas se dieron de uma maneira muito natural para que nós pudéssemos chegar aqui. Eu gané uma beca da Organização dos Estados Americanos para estudar uma maestria no Brasil. Em nossa universidade sempre quisemos ter uma experiência de um viajo internacional e esta nova cultura nos interessou muito. Nós estamos realmente bastante empolgados e ameaçados por os locais maravilhosos e a calça das pessoas que nos conhecemos. Aqui são como super alegres, a música, ou seja, em minha terra também, mas nós expressamos de uma maneira diferente. Aqui temos visto como recebem a todo mundo sem importar o que é o que lhe gosta, ou de onde vêm, ou o que fazem. As pessoas são mais relaxadas, são super atenciosas, as pessoas saem do caminho para ajudar. E isso eu nunca tinha experienciado. É muito bom, as pessoas têm um coração enorme aqui. Gente que não te conhece, então não deveriam ter como confiança contigo. Sin embargo, te abrem as portas de sua casa, te convidem a sair contigo, querem que conheces todos os lugares de Mato Grosso, são espectaculares. Eu acho que as pessoas aqui em Cuiabá foram supremamente amáveis com nós. As pessoas foram supremamente abertas e dispostas a ajudar e atender. Todas as pessoas são muito boas pessoas, muito boa gente. E tem bastante receptividade para o extranjero. Eu muito, muito amei o Brasil. As pessoas foram muito, muito saudáveis. Foi uma experiência formidável. Eu espero realmente que eu possa voltar outra vez. Os professores todos foram amados porque não se entendem muito. Mas é o idioma. O idioma é o nosso maior reto nesse momento. Eu acho que o nível da UFMT é bom, é muito bom. Por o pouco que eu posso relacionar com outras universidades no Brasil. Tem uma diferença como no enfoque. Digamos, obviamente, a forma como se desenvolve o currículo, porque também são contextos diferentes. Mas não, a ensinança, obviamente, muda, mas é muito parecida. Ou seja, me sinto muito bem e entendo muito bem o que me estão explicando. Como o entusiasmo que os professores têm por dar as aulas, as disciplinas, as matérias. Normalmente os professores que eu tive na minha maestria em Colômbia, como que aí andavam na disciplina muito rápido e não eram tão dedicados como a capa. É difícil fazer uma comparação direta porque é só diferente. Tem coisas melhores e piores aqui. Tem coisas melhores e piores em Portugal ou em outros lugares na Europa. Eu acho que vamos extrañar muito a gente, a cultura, o amor com o que nos recebem. Ou seja, os colombianos também são muito assim, mas aqui é... Ou seja, é outro nível. Vou extrañar a amabilidade das pessoas. Vou extrañar a comida, Marisabel, Paruja de Bananas. Sim, ou seja, esse impacto bonito que cada vez que pruebo algo ou conheço algo, sinto algo muito lindo, então acho que extrañarei como essa emoção de estar conhecendo coisas e sentir isso lindo. Muito obrigada pela convidação de estar aqui. É um privilégio verdadeiro. E eu espero muito que eu possa voltar logo logo. Então, minha experiência aqui no Brasil foi fantástica. que é a Cuiabá, vraiment fantastica, avec un accueil chaleureux, formidable. Les gens de l'université ont organisé des barbecues. C'était vraiment sympa. Voilà. Donc, pour moi, c'était une expérience incroyable et très positiva. C'est la possibilité de transformation de personnes qui peuvent voir le monde plus interconecté, respecter les cultures, respecter les différentes formes. Donc, les étudiants qui apprennent beaucoup de notre culture, levent beaucoup de l'UFMT, levent beaucoup de l'UFMT, mais aussi nos étudiants qui vont, qui apprennent beaucoup de l'université, qui, ensemble, avec les étudiants et les étudiants, acabent beaucoup de l'UFMT. Sous-titrage Société Radio-Canada